Fala, incomparável! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu sou o Leo Karpinski, MVP Microsoft e especialista em análise de dados. Me diz uma coisa aí. Por acaso, você tem dificuldades com a linguagem DAX? Aí nos seus cases reais, no seu trabalho, no seu dia-a-dia, sabia que a grande maioria das pessoas que têm problemas com DAX, na verdade, estão com problemas antes disso, na ITL e na modelagem de dados? É isso mesmo. Muitas vezes eu vejo cenários onde as pessoas tentam fazer milagre com DAX quando o problema está no modelo de dados. Tem que deixar a linguagem DAX para fazer cálculos apenas. Cálculos para análises. Se você está querendo já fazer muitas buscas de dados entre tabelas com DAX, é porque o problema provavelmente está no modelo. Então, eu vou fazer uma série de três vídeos, começando agora com esse vídeo aqui, onde eu vou trazer cases mais avançados, para que você entenda realmente quando eu tenho que utilizar a linguagem DAX para aquela medida, ou quando eu tenho que fazer uma coluna calculada para ajustar o modelo, ou quando eu tenho que fazer um ajuste no Power Query, para ajustar na ITL. Enfim, como é que eu deixo o modelo realmente redondo para chegar na medida de forma mais fácil? Para que eu tenha que fazer apenas uma diferença de duas colunas, uma soma, uma média, ou então fazer análises que não tenha esse cruzamento de um monte de tabela dentro da medida. Beleza? Então, nesse primeiro vídeo, eu quero falar sobre um padrão muito conhecido, que é um padrão de tabelas cabeçalho e tabelas de detalhes, header details, ou item cabeçalho, enfim, para quando você tem esse tipo de modelo de dados, esse tipo de estrutura de dados. Então, fica ligado nessa série de três vídeos, porque vai ser muito, muito importante mesmo para o seu crescimento profissional, para que você entenda profundamente como é que funciona um modelo de dados adequado. Como é que funciona uma tabela de dimensão, uma tabela fato, como é que eu relaciono, entre aspas, duas tabelas fato, que é o que a gente vai ver nesse vídeo aqui agora. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com a galera. Bora então para o vídeo. Em muitos ERPs de mercado, quando você faz uma venda, emite uma nota fiscal, essas informações da nota fiscal vão em duas tabelas. Uma tabela cabeçalho e outra tabela de itens, header e details. Vamos olhar aqui, uma nota fiscal padrão. Isso aqui é uma nota fiscal padrão. Aqui são as informações do cabeçalho. Então, tudo que está aqui vai para a tabela header, ou cabeçalho, como você quiser, tá? Tabela cabeçalho. E o que está aqui embaixo, vai para a tabela produto, tá? Produto, ou, desculpa, produto não, itens. Ou detalhes. Vou botar aqui detalhes. Então, isso aqui é muito, mas muito famoso. Famoso padrão header e details. Então, são duas tabelas separadas, onde são armazenadas essas informações. E se você notar um detalhe importante, é o seguinte. Um detalhe muito, muito importante é a questão do desconto. E é onde a gente vai ter o trabalhinho aqui de ajuste. Porque o desconto está aqui. O desconto está ali. No cabeçalho. Como é que eu faria para pegar, por exemplo, um desconto por produto? Por item, né? Por exemplo. Vamos supor que eu tivesse dado um desconto aqui. como é que eu iria fazer esse rateio por produto. A gente vai fazer aqui, tá? Então, deixa eu mostrar a nossa tabela de dados. Nossa tabela não. As nossas tabelas do modelo de dados. Da base de dados. Temos aqui, ó. Uma tabela. Deixa eu botar assim que fica melhor. Aí, assim que fica melhor. Uma tabela de pedidos que eu não vou usar nesse vídeo. Vou usar em outro vídeo na sequência, tá? Em breve. Aqui, ó. O cabeçalho da venda. Então, eu tenho lá o número da nota. Qual foi o pedido que originou essa venda, essa emissão de nota. Quando que eu fiz a venda. Qual foi o que a gente comprou. Qual é o valor dos itens, tá? Ou seja, quanto que deu lá o somatório de quantidade vezes valor unitário. Qual foi o desconto que eu dei. E o valor total, que é a diferença, né? De itens menos desconto. Se você olhar aqui, dá exatamente a diferença, tá? De coluna E menos coluna F. Onde é que estão os produtos que eu vendi nessa nota fiscal? Aqui, ó. Na outra tabela. Na tabela de itens. Que eu chamei aqui de itens. Você poderia chamar de detalhes, caso quisesse. Aqui eu tenho, para cada nota, perceba que eu tenho mais de uma linha agora aqui, ó. Então, na nota fiscal 1, eu tive dois produtos, dois itens. Aqui a quantidade, e aqui o valor unitário, e aqui o valor item. Então, se você pegar aqui, ó. A nota fiscal 1, tá? Que são essas duas linhas. E somar esses dois valores, vai me dar aqui, ó. 2,95. Tá aqui embaixo. 2,95 e 95. Se eu voltar na outra aba lá, e buscar a nota fiscal 1, tem que ser o mesmo valor aqui, ó. 2,95 e 95. Certo? Então, esse valor de desconto, eu tenho que, de alguma forma, caso eu queira analisar por produto, né? Eu tenho que quebrar esse desconto e ratear ele para os dois produtos dessa nota. A gente vai fazer isso, tá? Aí nós temos também uma tabela de custo, que eu não vou usar nesse caso, vou usar nos próximos, tá? E as dimensões produto e dimensões cliente. Então, é isso. Nosso modelo. Trouxe aqui já para o Power BI. E olha o que o Power BI fez por mim, ó. Olha a salada mista aqui. Aí que está o grande detalhe, né? Para que a gente não tenha problemas. Estou lá com as três dimensões desse modelo. Calendário, cliente e produto, tá? Tem lá embaixo, tabela de vendas, cabeçalho, tabela de vendas, itens. Então, é muito importante que você entenda realmente a diferença de dimensão e fato. Você entende realmente, 100% a diferença de dimensão e fato? Sim ou não? Vamos lá. O que é uma tabela de dimensão? Uma tabela de dimensão é uma tabela onde tem um cadastro de algo. E a dimensão é filtrar a tabela fato. E na tabela fato é onde eu tenho os eventos históricos, os registros que acontecem ao longo do tempo. E tem uma regra muito importante, uma regra muito importante de modelagem de dados, que é fato não se relaciona com fato. Então, nesse cenário que eu estou aqui, é como se a tabela cabeçalho-venda fosse uma dimensão para os itens. Onde o vínculo entre elas está por onde? Pelo número da venda. No caso aqui da nota fiscal. Então, eu tenho o mesmo código aqui de nota fiscal lá. E eu tenho esse relacionamento da cabeçalho-vendas para itens-venda. Isso aqui vai dar problema. Isso aqui não vai ficar legal. Não vai ficar legal. Então, aqui, se eu tiver uma análise, por exemplo, de desconto por produto, o que vai acontecer será? Olha só. O produto filtra a itens-venda. E esse é o comportamento padrão. Dimensão filtra fato. sempre. Dimensão filtra fato. E, geralmente, de um para muitos. Padrão. Ou seja, o produto, nesse caso aqui é o ID, o produto não se repete aqui dentro e aqui dentro ele se repete. É o comportamento padrão. Estou aqui revisando o BAB, porque o BAB é o que faz a diferença no dia a dia. Você, ah, isso eu já sei. Pô, mas você está com dificuldade em modelagem é porque isso aqui não está bem claro ainda. Então, é muito importante você entender os fundamentos. Legal. Agora, o produto filtrou essa aqui. Eu consigo, através do produto, chegar em cabeçalho venda? Não tem um relacionamento direto, porque eu não tenho produto aqui, somente aqui dentro, somente nos itens. se eu tentar vir daqui para cá, eu chego, mas daqui para lá não. Olha lá. Está vendo que esse carinha está só para a direita? Está lá. Deixa eu botar bem para a direita. Não sei se eu vou conseguir acertar certinho. Mas, enfim, ele está indo só para cá. Eu quero que ele chegue lá em vendas, no caso, o cabeçalho. Se eu for tentar fazer um visual de categoria de produto, que está aqui, na dimensão produto, e qualquer coisa de cabeçalho venda, como, por exemplo, o valor de desconto, ainda me dá o valor cheio do desconto. O valor completo, porque ele não conseguiu atravessar o relacionamento. E aqui vem um problema, um perigo, um erro muito grave, muito grave mesmo. É eu tentar ativar isso aqui para os dois lados. Então, vamos vir aqui, vamos ativar esse bichinho para os dois lados, ou seja, direção ambos. Ok. Resolvi o problema. Ah, chegou lá agora. Chegou lá agora. É. Agora, soma esses três valores aqui para ver o que acontece. 276, só nesses, já ultrapassou, mais de 600 aqui, né? Não dá o valor total. Por quê? Porque dentro de uma mesma nota fiscal, dentro de uma mesma nota fiscal, eu posso ter produtos de diferentes categorias. Certo? E aí, o que acontece? Eu estou computando o desconto duas vezes. Vamos supor que tem uma nota fiscal onde eu dei 100 reais de desconto. Tá? E dentro dessa nota fiscal tem uma fruta e um legumes. Ele iria jogar 100 reais aqui e 100 reais aqui também. Ele não consegue fazer, ele não vai conseguir fazer o rateio de 50 e 50, ou 30 e 70, enfim, para que a soma dê 100. Ele vai duplicar os dois valores, né? Aliás, ele vai duplicar esse mesmo valor nos dois contextos aqui. Então, olha o problema, né? Então, qual que é a solução, Léo? A solução não é em DAX. A solução não é eu tentar agora criar uma medida que vai resolver isso. Porque eu vejo muito isso. Ah, então se não dá certo, eu vou criar uma medida aqui que eu vou conseguir através da medida fazer o rateio e fazer cert... Esquece. Não é na medida o problema. O problema está no modelo. Então, não tem fórmula mágica, não existe DAX, não existe medida a função que vai resolver esse problema aqui. É antes. Então, o que a gente vai fazer é juntar essas duas tabelas numa só. A gente vai juntar numa só. A gente vai pegar essas informações aqui, que estão lá no cabeçalho de venda e jogar para cá. A gente vai criar uma tabela que está no nível de grão, no grão, na granularidade dessa aqui, que é a que tem mais linhas. Tem muito mais linhas em itens venda do que no cabeçalho. Eu vou juntar as duas para ter, para manter esse mesmo número de linhas que tem aqui na tabela de itens venda. E eu vou trazer novas colunas para essa tabela aqui, que vão se repetir, não tem problema. Eu pegar a data de venda, por exemplo, vou pegar a data de venda e vou repetir, sei lá, cinco vezes aqui naquela venda. Não tem problema. Não tem problema algum, porque isso é o padrão que você vai esperar de uma tabela fato. É normal se repetirem os dados ali. É normal. Beleza? Vamos fazer isso então? Então, para te explicar, deixa eu voltar aqui no meu whiteboard para que você entenda melhor. Vou pegar um caso bem simples. Deixa eu dar um zoom maior. Aqui. Vou fazer aqui com você agora na hora. Vamos pegar aqui um caso onde eu tenho uma tabela de itens, uma tabela de header para uma nota fiscal apenas. Vamos pegar aqui, por exemplo, a nota fiscal 1 que eu tenho dois itens. Vendi duas vezes, dois itens nessa nota. Tenho o produto A e o produto B. Tá? A quantidade 5 e aqui eu vendi 10, sendo que aqui o valor unitário é 10 reais e aqui é 20. Ou seja, se eu fosse ver aqui o valor total de itens aqui, o valor itens seria a multiplicação dos dois, daria 50 e aqui daria 10 vezes 20, dá quanto mesmo? 200, né? 200. Ou seja, 250, né? 250. Então, essa mesma nota fiscal, eu botaria aqui o 250, o valor de itens. E vamos supor que eu dei 100 reais de desconto, um desconto agressivo mesmo aqui, Black Friday. Ou seja, o valor da venda aqui no caso seria 150. Nem preciso desse valor por enquanto. Nem preciso dele. qual que é o grande objetivo? O grande objetivo é eu criar uma coluninha nova aqui, eu vou até botar em outra cor, que é o valor do desconto. O valor do desconto. Deixa eu fazer, isso, o valor do desconto. Eu pegar esses 100 reais e eu ratear ele, fazer um rateio, realmente é um rateio, vou distribuir aqui, vou diluir esses 100 reais aqui dentro. De que maneira? De que maneira? É pegando, no caso aqui, a proporção. Se eu sei que eu tenho 100 reais, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer 100 vezes esse 50 aqui dividido por 250, que é o total. E aqui no de baixo, eu vou fazer 100 do desconto, que é 100 reais, vezes esse valor aqui de 200 dividido por 250. uma regra de 3, matemática básica. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou apagar esse carinha aqui, não me ajuda por enquanto, e eu vou continuar aqui, fazer o igual. Quanto é que dá esse cara aqui? 100 dá 500, dá 20, né? 100 vezes 50 dá 500. 100 vezes 50 dá 5.000. Dividido por 150, dá 20. E no de baixo tem que dar 80, vamos ver. dá 2, vou até pegar a calculadora para não dizer que eu estou mentindo. 2.000, não, 20.000 dividido por 250. 80. Maravilha. Então, isso é importante, que a soma dos dois dê 100. A soma dos dois tem que dar 100. Então, é isso que eu vou fazer. Com isso feito, eu posso tranquilamente ignorar minha tabela header agora. eu não vou levar mais ela no modelo. Não vou mais levar, tá? Claro, aqui entrariam outras informações. Entraria agora também a data, entraria também quem foi o cliente, todas as informações que são importantes lá da tabela header, da tabela de cabeçalho. Muito bem, então, feito isso, vamos voltar aqui e vamos para o Power Query. não é através de DAX que você vai fazer isso, pelo amor de Deus, é ITL, isso é ITL, é transformação. DAX é mais voltado para análise, para análise e não para ITL. Tem uns casinhos ali que a gente vai ver no vídeo 2, no vídeo 3 que eu conseguiria fazer via DAX para ajustar o modelo e não para fazer cálculo. Deixa para frente, fica ligado aí que nos próximos vídeos a gente vai avançar na dificuldade, a gente vai avançar aqui na complexidade. Olha só, estou aqui com itens e cabeçalho, então eu vou juntar as duas, vou fazer a mescla das duas. Então eu vou lá em itens que é a que eu quero manter a quantidade de linhas, que eu vou manter essa granularidade, vou lá em mesclar consultas, mesclar consultas e eu vou puxar aqui a cabeçalho e qual que é a coluna em comum entre elas? Nota Fiscal e Nota Fiscal. Claro, se não tiver correspondência, o problema está lá no sistema, está lá em algum local no ERP, nas regras do ERP que não está. Vamos supor que eu tenho notas aqui que não estão lá, aí o problema está mais embaixo. Não é o nosso caso aqui. Ok, fiz a mescla, beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou trazer as colunas que são importantes, que é o ID do pedido, vou trazer a data da venda, eu vou trazer qual foi o cliente. E aqui eu preciso apenas do valor itens e o valor desconto como referência. São apenas valores de referência onde eles têm no caso aqui o total da nota fiscal e aqui também o total da nota fiscal, que eu vou trazer e vou usar como referência para a minha regra de 3. valor itens. Está vendo ali que está repetido? Porque essa é a nota fiscal o 01. E eu gosto muito de nesse momento para não fazer nenhuma besteira eu isolar uma única nota e depois eu removo o filtro. Então, eu vou pegar apenas a nota fiscal 1 porque se eu acertar nela provavelmente eu acertei nas demais. Então, eu tenho lá a quantidade vezes o valor unitário, tem esse aqui o valor item e lá no final na direita tem o valor itens e o valor desconto. Então, eu tenho que pegar esse valor desconto e quebrar no valor certo que some 35 nas duas linhas e não que dê 70 no caso aqui. Vamos lá. Eu vou adicionar uma coluna personalizada que eu vou chamar de valor deixa eu ver como é que está ali valor desconto então eu vou chamar desconto item desconto item que é esse valor do desconto vezes aquela reguinha de 3 vezes o valor item que está aqui dividido pelo valor itens que é o total dos dois itens ali que é a somatória dos dois itens. Então, esse aqui varia ali linha a linha e esse aqui está fixo. Vou até fazer assim para ficar bem bonitinho e vou dar um ok. olha lá olha que bonito a soma dos dois agora deu 35,514 vamos ver mesmo tem os detalhezinhos aqui de arredondamento né que as vezes dá um um chabu vamos ver opa o que eu posso fazer agora esse carinha e esse vai embora deleta foi só para referência foi só para fazer o cálculo né o que mais esse valor item se eu quiser eu também posso levar embora por quê? porque eu não vou usar ele lá agora dentro do BI eu tenho a quantidade tenho o valor unitário e tenho o desconto lá na frente então vou deletar também porque na hora de criar a medida eu vou usar essa essa coluna aqui e o desconto lá para fazer o meu faturamento líquido minha receita líquida tá bom? então com isso eu tenho o modelinho prontinho bonitão claro que agora eu vou ter que tirar fora as linhas filtradas né foi só para eu fixar uma nota fiscal só para isolar no caso na hora que eu deleto esse passo e volto lá embaixo ele mantém tudo né mantém tudo e aí eu deixo para você de exercício aí pensar se está certo mesmo mas está sim pode confiar e agora eu vou renomear essas tabelas tá eu vou chamar isso aqui ó de F vendas e essa aqui de F cabeçalho vou deixar como está mas eu vou desabilitar a carga desabilitar a carga pronto ó então eu joguei a informação desse carinha para cá tá joguei a informação desse carinha para cá uma outra possibilidade que eu tinha ao invés de eu ter jogado para cá direto eu poderia na verdade ter feito o seguinte ó eu poderia ter na hora de ter feito a mescla ter feito a mescla como novas como novas e aí eu manteria essas duas aqui originais como estavam e ele iria criar uma outra que seria o resultado né dessa mescla dá na mesma resultado dá na mesma tá a diferença é só porque você teria as duas originais sem mexer mas é uma questão mais de de elegância no caso aqui tá funcional não tem problema nenhum vai dar certinho página inicial fechar e aplicar vai dar um erro ali no nosso visual normal né e aqui vai vamos ver o que vai fazer mas ele vai corrigir né vai ter um ano com a tabela fato de vendas que é como a regra tem que isso como a regra diz né a boa prática diz que é isso data com data venda recuperei aqui o nosso relacionamento quando eu voltar aqui agora eu vou corrigir vou tirar fora o que tava lá e agora eu posso jogar o desconto ó certinho soma agora pra ver vai dar na lata na lata ó 457,09 então eu peguei o meu desconto total e quebrei item a item de cada uma das linhas né da minha tabela de vendas show de bola hein esse é o modelo correto para um cenário como esse e não ficar tentando resolver com medidas né que você vai começar a vincular uma tabela conta dentro da medida não faz isso tá se você começou a pensar assim o que eu tenho que fazer como é que eu vou buscar um valor que tá numa tabela fato e outra tabela fato na medida dá um passo pra trás e ajusta o modelo primeiro e aí ficou claro então lembre-se que linguagem DAX medidas é para análise de dados e se você quer aprender mais sobre DAX para análises avançadas então participe da nossa imersão em DAX avançado vai ser em março em Alphaville, São Paulo aqui embaixo na descrição tem um link com todos os detalhes lembre-se que é um espaço físico tem limitação tem número de vagas então em breve pode ser que vire o lote ou então pode ser que acabe os ingressos hein não perca nossas imersões são realmente incríveis três dias de muito aprendizado mão na massa para você realmente aprender lá em três super dias imersos junto com a gente além é claro de conhecer toda a nossa equipe além é claro também de fazer parte de uma comunidade super mas super engajada que vai te ajudar a você fazer então cada vez mais bons relacionamentos e networking que você precisa estar lá dentro da nossa imersão terminado? aqui embaixo na descrição tem o link te vejo no próximo vídeo